O vídeo de hoje do canal, as últimas de gol que se prepara para o jogo decisivo contra o Atlético E claro, ainda falando um pouquinho mais de mercado da bola, então vambora para o vídeo Para saber coisas sobre a questão financeira do São Paulo, que a gente vai falar já já Mas antes, também nas conversas do São Paulo, saiu muita coisa sobre janela de transferências A que passou, quem que o São Paulo contratou, quem que tentou e não conseguiu, por que que não contratou Por que que tem cara dentro do elenco que não joga E primeiro sobre esse ponto, e em seguida passamos ao assunto financeiro Porque uma coisa está relacionada a outra, para dar um exemplo, o assunto do dia hoje Além dessa questão das punições, foi a contratação do Depay pelo Corinthians O cara vai custar 100 mil reais por dia, para o Corinthians, que é um clube que deve 2 bilhões 2 bilhões, é a dívida aproximada do Corinthians, e está aí contratando Não tem esse negócio de, ah, não tem o orçamento, não, vai lá e contrata E depois resolve, vê o que vai acontecer, assim está operando o Corinthians O São Paulo não, tanto que fez uma janelinha bem bichuruca, Arnaldo Exato, eu acho que esse contraste, Corinthians e São Paulo, ele é bem significativo Se a gente comparar o que aconteceu com o Corinthians nos últimos anos E o que aconteceu com o São Paulo nos últimos anos Digamos que, talvez quando começou essa gestão, já está indo para o quarto ano do Júlio Casares Se São Paulo e o Corinthians estivessem mais ou menos no mesmo patamar Em termos de dívida, ausência de títulos e tudo mais De lá para cá o Corinthians se enroscou bastante O São Paulo melhorou um pouco O São Paulo conquistou um título importante, o Corinthians não E o Corinthians, em termos financeiros, está partindo por tudo a um lado O São Paulo não E acho que isso explica o comportamento dos dois na janela Uma coisa é comparar a janela do São Paulo Com a do Botafogo, com a do Flamengo, com a do Cruzeiro, com a do Galo Que tem modelos de administração diferente, do Palmeiras O torcedor do São Paulo fica É a sensação e depois a gente vai chegar no fundo O fundo tem esse mesmo raciocínio, o fundo econômico Para competir com esses caras não está dando Essa é a sensação E aí quando você tem o Corinthians Que foge de todos esses modelos outros Que não é o modelo SAF, não é o modelo parceria internacional Não é o modelo mecenas, não é o modelo saudável E contrata mais do que todos os outros Praticamente você fala, meu, alguma coisa está errada E acho que de fato E conhecendo você, Tironi, acho que você preferiria mais Esse, vai, pés no chão, entre aspas, do São Paulo atual Do que esse tudo ou nada do Corinthians Conhecendo você, acho que você defende mais essa Essa teórica cautela nesse momento do São Paulo O São Paulo está de fato num momento cauteloso É, a comparação que eu faço é Você tem, você está devendo na esquina Está devendo para todo mundo Aí aparece um carro para você comprar Você não tem grana, você vai comprar? Não É o que o Corinthians está fazendo Ah não, mas eu tenho uma grana para receber ali Que talvez, não sei o que, tal Sei lá Eu certamente não faria isso Acho que o São Paulo está certíssimo nesse aspecto em não fazer Mas está lutando uma luta desigual Porque o Corinthians não está nem aí Está contratando os outros contratam O SAF contrata E o São Paulo, e o São Paulo não É, como eu sempre digo, né Arnaldo A minha questão é Se o torcedor tiver uma sinalização de melhora Eu acho que ele entende Agora, se o São Paulo continuar gastando o que gasta Não diminui a dívida, aumenta a dívida E fica com o time mais ou menos Aí não Então vamos, já que a gente vai estar fundado mesmo Vamos contratar o Messi É isso que eu acho Tem que ter uma sinalização de acerto financeiro A gente vai entrar nessa parte aí Daqui a pouco com a questão do fundo Financeiro lá Do fundo de investimento do São Paulo Mas ainda sobre a janela pode seguir Então, a janela O São Paulo acabou nessa segunda janela Ficando na décima terceira posição de investimento O Botafogo Foi quem mais investiu Depois o Cruzeiro Flamengo, Palmeiras e Corinthians Digamos que Botafogo, Cruzeiro Flamengo, Palmeiras Aí o Corinthians me parece estranho estar nessa posição Até porque eu já tinha investido muito na primeira janela O São Paulo Gastou pouco nessa janela Em milhões de reais Doze milhões de reais Entre empréstimos Parcelamento de empréstimos Luvas e tudo mais Com quatro jogadores Basicamente O Marcos Antônio O Juan Tressol de O Zagueiro O Santi Longo Volante E o Jamal Lius Lateral Os quatro foram contratados por empréstimo De um ano com opção de compra Tipo, o mesmo tipo de contratação Igualzinho Por valores De empréstimo Inferiores A 500 mil dólares 500 mil euros De imediato E aí com os Como é que falaria antigamente Com os passos fixados lá na frente Chamou atenção no caso do São Paulo Nessa janela Janelinha Pequena 13º investimento O movimento no último dia Foi o último dia de janela aberta Dois de setembro Seu aniversário Na segunda-feira Tinha até a Soft Open Enquanto o São Paulo Anunciava os dois últimos reforços O Santi Longo E o Jamal Lius Aí só brevemente Sobre os dois Por que o São Paulo Chegou nesses nomes E por que aos 45 do segundo tempo Porque o São Paulo Não tinha dinheiro Para fazer um grande investimento Não estou falando nem do Depay Nem desses caras Nem um dos caras do Botafogo Ou do Flamengo Não tinha de fato Grana Na hora Para fazer uma contratação Pagando direito esportivo Por exemplo Então teria que ser tudo Por empréstimo Com promessa de contratar No ano seguinte Com o orçamento Do ano seguinte E aí A contratação do Santi Longo Foi mais simples Ele estava jogando No Belgrano O Belgrano Foi eliminado Da Sul-Americana Começou a negociar Seus principais jogadores Para fazer caixa Negociou o principal Com o Boca E o Santi Longo Que era um dos capitães O time capitão Foi negociado Com o São Paulo O São Paulo Chegou no Santi Longo Depois de tentar Vários rolantes Mais caros Por conta também Das características dele A análise do São Paulo O Zubeldia A direção O Scout Consideram que A característica Do Santi Longo É similar A do Pablo Maia E o São Paulo Não tinha um jogador Assim Só tinha o Luz Gustavo Para a posição Que é bem diferente Do Pablo Maia Por sinal Então o São Paulo Chega num jogador Que só jogou no Belgrano Está com muita fome Está treinando direto Já não teve data FIFA Não Ele já pode até jogar Contra o Cruzeiro Pelo Brasileiro Está em boa forma Já está no BID Etc Então ele Até porque o Pablo Depois agora A gente vai vendo a história Não volta esse ano Aquela pista lá Do Belmonte Pablo e Alisson Ano que vem O Casares está querendo Renovar o contrato do Alisson Também pelo tempo inativo Então o Santi Longo Vai nessa toada O Jamal Lewis Aí é mais curiosa A contratação mesmo Porque o São Paulo Diferentemente do Do Volante Em que a direção Acreditava Numa emergência Tem o Lisieiro Ou até o Jackson Mendes Que o Zubildia Não quer usar Assim como o Dorival Não tem Tu vai tu mesmo O Zubildia Só tem o Mendes Ou você usa Mas diferentemente Do Volante A lateral esquerda Era uma questão Mais emergencial Porque Além Lá desde o início do ano Não ter mais o Caio Paulista O Wellington Estar vendido O Patrick Quebrou a costela Então você Espreme Espreme Não tem lateral esquerdo Rezando pro Wellington Ainda continuar O que a gente fala Todo mundo que critica o Wellington Se não tivesse o Wellington Não teria ninguém E ele está jogando a Vera E tal E o São Paulo tentou Aí que está Eu acho que o São Paulo A minha interpretação Nessa janela Que durou dois meses Acho que o São Paulo Se perdeu um pouco No foco Da questão do lateral esquerdo Da seguinte forma Ele tentou Resolver Em primeira instância Uma situação Pra esse ano E pra dali pra frente Pro próximo Ou seja Tentou contratar O lateral esquerdo Titular Em princípio Que Pudesse Revezar com o Wellington Agora E quando o Wellington Fosse embora No final do ano Assumisse a condição De titular E depois ele foi percebendo Que ele não tinha bala Pra tal Ele tentou o Alexandro No começo E o Alexandro Na reta final da janela Preferiu a proposta Do Flamengo Que é um milhão E oitocentos mil reais Mais de três vezes Que o São Paulo ofereceu E que assim É mais que o Lucas Ganha no São Paulo O São Paulo Não tinha condição Aí o São Paulo Foi tentando outras coisas Outras Tentou lá O português O Mário Rui Que também custaria Uma bala Um salário alto Europeu E que queria Além de tudo Emperrou o negócio Porque o São Paulo Não aceitou pagar Um milhão de euros De rescisão com o Nápoles Já que ele tinha Ainda contrato com o Nápoles Aí Tironi Teve um momento E aí Depois a gente vai discutir Isso bastante Quando a gente fala do Fundo Que o São Paulo Quase fez uma loucura Na lateral esquerda Loucura Quase rasgou o orçamento Como o Flamengo Fez agora Nessa situação Por causa da contusão Porque o São Paulo Viu uma pequena possibilidade De contratar o Wendel Lateral esquerdo Da seleção brasileira Do Porto Pagando pelos direitos Federativos Ele não tinha essa grana Ele ia pegar um empréstimo Gigante Nossa Para pagar Porque o Wendel Na visão do São Paulo Resolveria o problema Desse ano e dos próximos E o Porto Tem interesse no Moreira Que tem cidadania portuguesa Então no final das contas O Wendel não quis sair da Europa Ele é titular do Porto E também impediu Que o São Paulo Tentasse fazer uma loucura Eu não sei se passaria Pelo financeiro E pelo Casares Mas o São Paulo Estava disposto A fazer uma proposta Para comprar Em definitivo o Wendel Não deu E aí No último dia da janela Os últimos três dias Ele ficou no scout Peneirando quais laterais Esquerres estavam disponíveis Com as características Que eles chamam de complementares As características Que o Wellington Não tem Tipo As que o Caio Paulista Tinha De maior apoio Maior Jogador mais agudo Pelo lado E chegou lá No nome do Jamal Lewis Que estava em disponibilidade Pelo Newcastle Com aquela situação toda Empréstimo Com opção de compra Mas o cara Irlandês Convocado pela Seleção da Irlanda Jogou a primeira partida Saiu Assinou o contrato Que jogou a primeira partida Contra Luxemburgo Entrou no segundo tempo Pela Pela data FIFA europeia E vai jogar ainda Contra a Bulgária Então assim É um cara que vai ter Ainda mais duas datas FIFA Além da adaptação Fala inglês e tal Mas foi assim Uma É uma aposta Toda a contratação É uma aposta Eu não acho Toda a contratação É uma aposta Não Essa é uma aposta Gigantesca É uma grande Interrogação O Jamal Lewis E aí Para completar E passar para vocês Continua o problema Para o ano que vem Certo? Que o Wellington Então vai embora O Jamal Lewis Está emprestado E no ano que vem Vão ser mais Seis meses apenas De emprestas E o São Paulo Não tem o lateral esquerdo Titular Isso continua Para o ano que vem E aí O São Paulo Está tentando antecipar Algumas coisas Para o ano que vem Para não cair no conto Caio Paulista O que aconteceu Como turrão Como chato E falou isso Do menininho E eu concordo 100% Às vezes você entregar Dentro de campo O São Paulo Não tem tanto Essa característica Sempre tiveram jogadores De muita qualidade Técnica Aqui O São Paulo Não tem essa De Ah vamos ganhar Só na raça De uns anos para cá Até sim Com a torcida apoiando Porque o time Não estava tão bem Mas tomara que o Santiago Seja esse argentino Que tenha saído Uma safra interessante De lá De bons volantes E que ele Tenha todo sucesso E que brilhe também Um abraço para o Guilherme Barnabé Que está sempre falando Palavras bonitas Para a gente Valeu Gui Eu acho que o título Da Copa do Brasil Eu sei que Às vezes as pessoas Até cansam De a gente bater Muito nessa tecla Mas ele é um ótimo Exemplo disso Porque se a gente Para para pegar Esse time O craque É o Lucas Aí o treinador Vai falar Ah tem o Caleri Cara o Caleri Ele é isso No São Paulo A gente viu Quando ele foi embora De São Paulo Em 2016 Não conseguiu Ele veio para cá E se tornou O melhor jogador Do Brasil Na minha opinião Então assim É muito uma questão De identificação Um time com muita identificação Um time que se esforçou muito Entrou como favorito A ser eliminado Em todos os jogos difíceis Contra o Palmeiras Contra o Corinthians E contra o Flamengo E era um time Que não era Um grande destaque O Dorival Conseguiu extrair O melhor E o máximo Mais do que o máximo De cada um individualmente Eu sempre falo que Essa conquista É uma história Muito bonita Coletiva Mas é muito bonita Também individualmente Porque são várias Lindas histórias individuais De pessoas Superando para buscar Essa taça Sabe Então acho que Esse título assim Da história do São Paulo Talvez seja O que mais foi Precisando de raça Do que de fato Entrando como Ah a gente é foda aqui Vamos ganhar de qualquer jeito Sabe Então acho que é É um ótimo exemplo De como Obviamente Não é só isso que basta Se não a gente podia Ser contratado E a gente ganharia Vários títulos pelo São Paulo Não é só isso que basta Mas isso é uma parte Muito importante Assim Muito importante Quando a gente vê Já falei isso várias vezes Quando a gente vê a série lá Que o São Paulo publicou Com várias imagens De bastidores exclusivas A gente vê que os caras Eram assim Mano Ganha ou ganha Não interessa se eles são melhores A gente vai ganhar A gente vai se matar Era essa a prelição De todos os jogos E o São Paulo foi campeão Então acho que É mais ou menos nessa linha Assim que eu espero E de novo Não é que eu quero Que contrate eu Só porque Ah gosta da camisa Então vai Não é isso que eu estou falando Tem que juntar um nível De qualidade Para poder jogar no São Paulo Isso é óbvio Só que se está no São Paulo Algum nível de qualidade tem Isso é fato Alguma coisa Tenta ser contratada Mas se não tivesse Reconhecimento de onde está Não adianta Exatamente Exclusiva aqui para a ESPN Conversando com o Eduardo Afonso E a gente vai destacar aí Alguns trechos Principalmente quando ele fala Sobre essa discussão Não sei se posso chamar De polêmica Mas um assunto Muito abordado No momento Que é o fair play financeiro A chegada de Muito dinheiro De pessoas como John Textor De um grupo City Junto com Bahia E de outros Não só de fora Mas também daqui de dentro Como por exemplo Pedro Lourenço No Cruzeiro Não é Muitas safes E aí Tem gente que começa A se preocupar Ou com outros clubes Crescendo Ou será que com realmente Com uma justiça Uma divisão igual Fair play financeiro Já falei demais Fale você Presidente do Tricolor Júlio Casares Porque um clube Que fatura um bilhão Vai poder investir mais Do que um clube Que fatura 500 milhões Isso é da natureza Do mercado Agora nós temos que ter regra Porque se isso não acontecer As safes De gente séria E de outros aventureiros Chegarão no Brasil Com qualquer oferta Para pagar uma parte Da dívida E joga lá Para a associação Essa dívida E vai fazendo do futebol O seu trampolim A sua ciranda De valorizar Atleta A Atleta B Que veste a camisa Do primeiro semestre aqui Depois vai e depois volta Nós estamos vendo Jogadores que foram Para a França Para a Inglaterra E depois volta Para o time que saiu Então isso não é bom Para o futebol E não é saudável Então pessoal Falando mais um pouco De mercado da bola de São Paulo Foi o mercado que deu para fazer Essa que é a verdade Dois reforços No último dia E assim Então você viu Tudo por empréstimo Com possibilidade de compra Daqui a um ano Então os caras Então os caras vão ter oportunidades Da vida deles Se for aprovado São Paulo vai dar um jeito De pagar naquele famoso Carnê Casa de Bahia Casares se colocou Sua posição É lógico Com relação A gestão do futebol Financeiro Porque o São Paulo Está em desvantagem Com relação a Saps E Palmeiras E Flamengo E tudo mais E cabe Planejar melhor financeiramente São Paulo Tentar quitar essas dívidas Para tentar ter o mínimo De competitividade Mas os Corinthians Não é padrão Dois bilhões De dívida E agora contratando Depay Pagando cem mil reais Por dia É piada Esse não deve ser O exemplo A ser seguido É importante Frisar Que São Paulo Tentou no mercado Os jogadores Mais caros E não foi possível E eu achei Está certo Cara Eu achei Cara Lateral esquerdo Pagar um milhão E oitocentos Está louco Então se fosse Um meio Um atacante Um cara mais decisivo Vai não Lateral esquerda E assim Tem um bom elenco Dentro das suas possibilidades É o que eu falo A gente vê melhoras Na gestão do São Paulo Na equipe de futebol Do São Paulo A gente só queria Que fossem mais rápidas Mas está aos pouquinhos Está caminhando Agora O São Paulo Joga a vida Nesse mês Jogo decisivo Da Copa do Brasil Jogo decisivo Da Libertadores Vai jogar na área MRV Que não está com Um gramado muito legal Para dificultar ainda mais Um time em que o São Paulo Tem muita dificuldade de jogar Que é o Atlético Mineiro Então é Acompanhar Vamos acompanhar No dia a dia aí Mas São Paulo vai com o que tem de melhor Lembrando que o longo Tchanal E eles não poderiam atuar Já estão inscritos no beat Podem até jogar no brasileiro Mas o Copa do Brasil Só se o São Paulo Passar de fase Não pode mais Aquela situação Que aconteceu ano passado Com o Lucas De entrar entre os dois jogos Acho que O pessoal Viu que faz diferença E eu acho Que é mais do que justo Você contrata Por que não usar Quem você tem Quem não contratou É que se Se ferrou Com todo respeito E outra Você tem paradas De longo tempo Como essas janelas De jogos Da seleção brasileira Que não serve para nada Só para dar raiva Na gente É uma vantagem também De um time que está mal Que pode se recuperar Com os tempos de parada Então Sei lá Eu acho que poderia Continuar tendo Essa opção De colocar jogadores Que recém contratados Mas o futebol brasileiro É tenso E falando em futebol brasileiro É tenso Vamos falar finalmente Do VAR Que saiu ontem E é ridículo O erro do juiz O juiz nem escuta o VAR E o VAR também Não se comunica direito Então assim Um show de roubanças Eu acho que o São Paulo Tem que sim pedir anulação Porque é desrespeito Com os personagens Que lá estavam E Cara O juiz desse Cara Tem que tomar gancho Tem que tomar punição Que jogador aí Que brigou Não foi punido Não O juiz também Infelizmente Entendeu E Muito prepotente Muito bizarro Quem puder escutar Eu escute o áudio Do jogo São Paulo Fluminense Você vê que assim É crástica a comunicação O juiz dele nem quer saber Muito de Conversa Entendeu A tamanha prepotência Do juiz Infelizmente Seu juiz brasileiro São assim E Eu não consigo ver Melhoria nisso E cada um olhando Para o seu bico Sim Eu acho que São Paulo Tem que parar De ser bonzinho E olhar para o bico dele Também Jogar novamente Quem sabe Fala um jogo Menos pior Do que fez Contra o Fluminense E a gente não sabe Lá no final Lá no final do campeonato Se esses três pontos Se esse jogo Vai fazer falta ou não Então é isso Um resuminho rápido E a gente vai acompanhando E a gente vai acompanhando São Paulo Tendo novidades Tem vídeo no canal Tá ok Saudações e colores Eu sou Marcelo Uma zorra do canal Uma zorra SPFC Então se você quer ficar ligado Nas últimas notícias De novidades São Paulo Futebol Clube Não deixe de se inscrever no canal Ativar o sininho Para notificações Se puder nesse vídeo Como eu sempre peço Deixe aquele likezão Tá ok Um ótimo sábado A todos Um ótimo fim de semana A todos E valeu E valeu